Bom dia, bom dia. Vamos lá, nossa aula de matemática, vamos continuar com a revisão do conteúdo função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, que é o conteúdo da nossa avaliação. Essa semana faremos a revisão 1, na semana que vem a revisão 2. Durante a semana passada, nós aprendemos a identificar o que é uma função, como escrever uma função, determinar o valor de x e de y na função. Falei uma observação importante, que a imagem da função representa o valor do y e o domínio representa os valores possíveis para x, que também é uma consideração importante que nós faremos na atividade. Outras observações é como a gente classifica a função em crescente ou decrescente, analisando o coeficiente do x e também aprendemos a construir gráficos dessa função, onde nós vamos desenhar uma tabela, construir uma tabela com os valores fixos de x, de menos 2 até 2 e localizar os pontos no plano cartesiano. Tudo isso nós faremos hoje para poder relembrar, tá? Nós já havíamos feito, se eu não me engano, o número 1 e o 2, vamos aí copiar o restante hoje. Vou compartilhar aqui a tela, antes disso, não esqueçam os exercícios complementares de matemática e geometria, que eu coloquei, se eu não me engano, no dia 7 de setembro, no finalzinho do dia, ou foi às 8 horas da manhã do dia 8. Está lá na nossa plataforma, para você verificar, você pode ver pelo mural, nas datas, né? Ou você pode colocar em atividades pendentes, aí você abre tanto matemática quanto geometria. Matemática, o conteúdo que nós já havíamos finalizado, sobre distribuição de frequência relativa, né? Que é a porcentagem. Na número 1 tem uma tabelinha, você vai analisar a tabela de acordo com os dados da tabela, você vai calcular a porcentagem que eu estou pedindo. E nós temos que fazer também média, mediana e moda dos valores que estão lá. Média, você soma e divide pela quantidade de números que você somou. Moda, é, ou, lá está escrito, né, idade modal. É a idade que mais se repetiu na tabelinha. E mediana, você vai colocar os elementos em ordem crescente, do menor para o maior, e verificar qual é o termo que fica no meio, o termo central dessa sequência. Geometria é uma figura só, que tem quatro icógnitas para você poder descobrir o valor. Você vai utilizar ali aquelas fórmulas que estão no caderno, de relações métricas, né, de acordo com os valores, você vai substituindo, resolvendo e marcando as respostas. São quatro perguntas, cada uma valendo um ponto para eu somar com o simulado da FTD. Então, façam até a sexta-feira. No final de semana, na segunda, eu vou estar finalizando a matéria do teste. Bete, autorizando, na segunda, ou no máximo na terça, eu já falo a nota do teste para vocês, que é a soma da FTD mais o exercício da plataforma. Nossas avaliações começam a partir do dia 21 de setembro. Matemática, o conteúdo é esse que nós estamos revisando essa semana, e vamos revisar semana que vem. Função a fim. E geometria é relações trigonométricas, onde a gente vai falar de seno, cosseno e tangente. Eu ainda não corrigi o simulado da FTD, vou estar corrigindo amanhã. E a plataforma, quando vocês terminam de assinalar as respostas e enviam, vocês já recebem a pontuação lá na plataforma da atividade complementar. Última observação. Semana que vem, como a gente está adiantado em matemática, já estamos finalizando o exercício de revisão, eu devo utilizar, talvez, eu vou avisar quarta-feira, para que a gente possa fazer a revisão de geometria. Porque a gente está fazendo as atividades de seno, cosseno e tangente no livro, e eu vou precisar das duas aulas de quarta-feira, para que a gente possa fazer a revisão de geometria. Tá bom? Mas aí eu aviso vocês durante a semana. Hoje, caderno de matemática, continuação da revisão de matemática. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Alguma pergunta? Então, Francis, no Coisa da FTD, não tinha um negocinho de geometria, como vai fazer para saber a nossa nota de geometria? Então, a nota vai ser global, tá? O simulado da FTD, a nota dele vai valer para todas as matérias. A gente vai corrigir o cartão resposta, que vai valer de 0 a 10. Então, aliás, desculpa, de 0 a 6, o cartão resposta. E a nota vai ser para matemática, geometria, português, para todas as matérias, tá? Porque o simulado da FTD, ele fez a interdisciplina, né? São várias disciplinas em um simulado só. Então, a nota vai ser global, vai ser para todas as matérias. A nota que eu falar do simulado da FTD de matemática, você já considera para português, ciências e tudo mais. É uma nota só. Entendi. Eu vou corrigir a minha parte, cada professor vai corrigir a sua, e nós faremos uma nota só. Se eu não me engano, cada questão está valendo, não sei se é 0,13, 0,15. Então, vai estar valendo seis pontos no total. Mas aí, cada professor complementou os quatro pontos que estavam faltando de uma maneira diferente, né? Eu passei os exercícios na plataforma, os outros professores não sei como eles vão acrescentar esses quatro pontos aí no simulado. Tá bom? Vou compartilhar aqui para a gente não perder mais tempo. Caderno de matemática. Nós fizemos o número 1 e o número 2. Vamos copiar o restante agora. Só um minutinho que está abrindo aqui o Word. Aí eu vou dar o mesmo esquema, né? Um tempinho para poder copiar, a gente vai fazer e vai passando as questões. Fizemos o número 2. Agora, vamos copiar aí o número 3. Deixa três linhas para cada um. O número 4 é verdadeiro ou falso, tá? Quem já quiser copiar aqui a questão 4, mas eu acho que é melhor copiar logo a 3 para a gente poder fazer. Então, tem aí cinco minutinhos para copiar o número 3, que eu vou explicar para a gente responder. Ok? Quem não estava na aula de ontem, copia o número 3 como se fosse o número 1. e depois assiste lá na plataforma o link da aula para você poder pegar a explicação e pegar as respostas. Mais uma vez, quem não tem o número 1 e 2, vai escrever exercício de revisão sobre função afim, ou pode colocar exercício de revisão para a prova, copia o número 3 como se fosse o número 1. e depois assiste o número 1. E aí o número 1. E aí 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 Vamos lá, três minutinhos aí para poder copiar. Professora, pode falar. É, na aula passada a gente comprou até o dois, né? É, na última aula foi até o número dois. Esse é para copiar como se eu fosse o três, alguma coisa assim? Não ouvia. Esse sete e o oito é para copiar como três e quatro? Então, esse exercício de revisão vai até o número oito. A gente vai fazendo o oito para ver até qual número a gente vai conseguir terminar. Ah, não, é não, é que a tela congelou aqui para mim no sete e oito. Ah, é. Acho que é, se eu vou sair. A minha tela está no número três para poder copiar. É, sim, não, a tela congelou para mim no sete e oito. Vou ter que sair e entrar, peraí. Não, não, não. O Francis, dá três, entre a A e a B, pula com três linhas. Três linhas, tá bom. Tá. Acho que alguém está. Estou tentando entrar, só um minutinho, gente. Ah, já entrou, já entrou. Bem, todo mundo já copiou? É meio óbvio que não, né, Francis? Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa no valor de 300 reais e uma parte variável que corresponde à comissão de 8% no total de vendas do mês. Letra A, expressar a função que representa o seu salário mensal, então, a função a gente pode botar F de X ou apenas o Y, né? Já conversamos sobre isso. Então, eu vou botar aqui Y igual 300 reais, que é a parte fixa, mais 8%. 8 dividido para 100, fica 0,08, vezes o total de vendas que nós não sabemos e nós vamos chamar de X. Com toda função, a gente vai ter o Y, o valor do Y está em função do valor do X, ou seja, o salário dele vai estar em função do total de vendas naquele mês. Ok? Na letra B, calcular o salário do vendedor sabendo que durante um mês ele vendeu 10 mil produtos. Então, nós vamos calcular ali o valor do Y, que é o salário, quando o X for igual a 10 mil. Então, dois minutinhos aí para poder fazer a letra B, para a gente descobrir o salário dele, se ele vender 10 mil produtos. Dois minutinhos aí para fazer. Então, dois minutos aí para fazer. Então, dois minutos aí para fazer. Vamos lá, alguém já tem o resultado? Primeiro nós vamos fazer a multiplicação. ó, vou repetir o 300 mais e nós vamos fazer o 0,08 vezes 10 mil. 0,08 vezes 10 mil dá 800. Quanto que deu o seu total, Rian? Eu falei que foi Letícia que falou o resultado. Tomou 300 mil e mais o 800. Estou falando que foi Letícia que deu o resultado. Estou falando que foi Letícia que deu o resultado. Letícia falou que deu 1.100. Letícia falou que deu 1.100. Não fui eu, não. Não fui eu. Ah, mas você tem que fazer também. Não é ficar só... Eu estava copiando. Esperando a resposta. Eu estava copiando. Já terminou de copiar a letra A e a letra B? Ainda não. Porque eu copiei errado. Eu estava copiando a letra B. Ó, copia aí a pergunta. O que está de vermelho? Copiar lápis. Para a gente poder fazer o número 4. Um minutinho aí para não atrasar o pessoal. 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 E aí Foi? Calma, já estou na resposta da B. Tá, foi. Pode ir, pode ir. Vamos lá, agora copiamos o número 4. O número 4 é um probleminha que nós vamos colocar verdadeiro ou falso, tá? Deixa eu até apagar aqui. 4 minutinhos para copiar o número 4, para você ler e verificar se é verdadeiro ou falso as informações. 5 minutos para o número 4. 6 minutos para o número 4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3 minutos para poder copiar o número 4, para a gente responder. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2 minutos para o número 4. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Dois minutinhos aí para terminar de copiar o número 4. Obrigado. Um minutinho aí para a gente poder analisar se é verdadeiro ou falso. Obrigado. Obrigado. Vamos analisar aqui. Olha, o custo mensal de uma fabricação de um certo produto é igual à soma de um valor fixo, 700, mais o custo da produção, né, por unidade. Então, é mais 60 centavos vezes X, que representa a quantidade. Cada unidade é vendida por um real. Então, a fabricação, nós temos 700 mais 60 centavos vezes X. Ok? E nós já sabemos que tem 40 centavos aí de lucro na venda desse produto. Vamos verificar se é verdadeiro ou falso as informações. O custo de produção para 150 unidades é de 90 reais. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Se vender 150 unidades a 60 centavos, o custo da produção é de 90 reais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vocês estão me ouvindo, gente? A internet caiu. Não, é porque a gente está copiando, a gente. Não é o flash, né, Francis? Ah, mas o pessoal... Estou copiando aí. Vamos lá. Na primeira, se a gente vender 150 unidades a 60 centavos, o nosso custo de produção é de 90 reais. Letícia coloca verdadeiro. Verdadeiro. Letícia que for. Ok. Se a gente fizer... 150 vezes 60 centavos, que é o custo da produção, nós encontramos 90 reais. Na segunda, se a gente vender 200 unidades, o custo mensal é de 820, você vai fazer 700 mais 60 centavos, vezes 200, para ver se vai dar 820. Verifica se é verdadeiro ou falso. Vou colocar aqui para vocês. Falso? A função, a função do custo mensal é 700 mais 60 vezes x. Essa é a função. Coloca aí a lápis para você não esquecer. Do custo mensal. Na segunda, se a gente colocar 200 no lugar do x, a gente encontra 820, verdadeiro ou falso? Falso. Não ouvi? É falso. O quê? É do Paraguai, é falso. É verdadeiro. Se você fizer 60 centavos, vezes 200 unidades, dá 120 reais. 120 mais o preço fixo, que é 700. Então, nós temos aí 820, verdadeiro. Em um mês, em que foram fabricadas 2 mil unidades, o lucro foi de 150 reais. Vamos fazer primeiro ali, 700, vamos ver qual é o custo, para depois a gente saber o lucro. 700 mais 60 centavos, vezes 2 mil. Primeiro, vamos verificar o custo. Quanto que ficou o custo mensal? Quem quiser colocar o cálculo aqui do lado, ó. Aqui nós fizemos 60 centavos, vezes 90. Vou botar aqui embaixo o cálculo, tá? Aí ficou igual a 150, por isso que é verdadeiro. Porque aqui nós calculamos apenas o custo da produção, não foi o custo mensal. Na segunda, o custo mensal, a gente faz o cálculo lá da nossa fórmula. Que é 700 mais 0,60, vezes 200. Aí vai ficar 700 mais 120 reais, 820. Então, a segunda é verdadeiro. Coloca na lateral a lápis, para depois, quando você for estudar, saber por que é verdadeiro ou falso. Nós temos uma questão dessa, de verdadeiro ou falso, na nossa prova, tá? Lá você vai ter que marcar a alternativa incorreta, a falsa. Então, aqui no terceiro, nós vamos fazer o cálculo, né? 700 mais 0,60, vezes 2 mil, porque foram 2 mil unidades vendidas. Então, vai ficar 700 mais 1.200. O custo mensal, para produzir essas 2 mil unidades, foi de 1.900 reais. Se cada unidade ele vende por 2 mil reais, por 1 real, ele lucrou 2 mil reais. Lucrou não, né? Ele ganhou 2 mil reais, porém, ele gastou 1.900 para produzir. Então, aqui é falso. Só sobrou 100 reais para ele. De novo. Se ele vende cada peça a 2 mil reais, então, ele ganhou 2 mil reais nessa fabricação aí. Porém, o custo mensal foi de 1.900. Então, a resposta aqui, ó. 2 mil que ele ganhou, menos 1.900. Então, o lucro dele sobrou para ele apenas 100 reais. 1.900 foi o custo mensal. E 100 reais foi o lucro. Então, essa informação é falsa. Em um mês, para não haver prejuízo, devem ser vendidas, no mínimo, 1.750 unidades. Vamos verificar se é verdadeiro? Nós vamos botar aqui, ó. Está dizendo, para vender 1.750 unidades, para ele não ficar devendo, né? Não obter prejuízo. Então, vamos fazer aqui. 700 mais 0,60 vezes 1.750 unidades. Vamos fazer esse cálculo para ver quanto que dá o custo mensal de 1.700 unidades. 1.750, né? Dá 1.050. 700 reais mais 1.050. Então, realmente, 1.750. Aqui é verdadeiro. Para não haver prejuízo, para ele não ficar devendo, ele precisa vender por mês mais de 1.750 unidades. Porque quando eu faço o cálculo para X igual a 1.750, nós encontramos um custo mensal de 1.750. Então, ou seja, se ele vende por 1 real e ele arrecadou aí 1.750 reais, então, para não haver prejuízo, ele fica ali no 0 a 0. Ele não ganhou, mas também não perdeu. Acima de 1.750 unidades, ele já obtém aí um lucro. Ok? Então, no mínimo, ele tem que vender 1.750 para ele não ter prejuízo, para ele não ter saldo negativo. Verdadeiro. Ok? Dois minutinhos aí para copiar a pergunta, quem ainda está copiando, e o cálculo. Não coloca apenas verdadeiro ou falso. Copia o cálculo a lápis. Alguma pergunta? Pode estar um pouquinho confuso. Como eu falei, a função, ela não é difícil. É só a gente descobrir a função e substituir o valor por X ou por Y. Agora, o que complica um pouquinho é essa parte da interpretação. Você precisa ler e interpretar o probleminha. Ok? Um minutinho aí para terminar de copiar para a gente poder fazer o número 5. Um minutinho não, dois minutinhos. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Obrigado. Vamos lá, mais um minutinho para terminar. Foi, todo mundo copiou. Tem alguém copiando ainda? Todo mundo ok? Ainda estou copiando. Tá, quando acabar você fala ok para eu poder... Gente, mais uma vez, não é para ficar tirando o print das atividades, para ficar com o celular cheio de imagem e o caderno em branco. Vocês precisam dessa revisão para poder estudar para a prova. Foi, Francis. Foi? Foi, Francis. Terminei. Ok. Vamos lá, o número 5... Até para copiar o número 5 e o 6, né? Mas aí deixa quatro linhas para cada um, por favor. Número 5, nós temos uma função e nós vamos colocar os valores no lugar do X. Já na número 6, nós temos outra função para colocar os valores no lugar do Y. Vou colocar aqui de azul. Ah, não dá para colocar de azul. Não sei que dá para colocar. Vamos aí, cinco minutinhos para copiar a 5 e a 6. Deixa três linhas em cada alternativa. Já vou explicar. Aliás, já até falei, né? Na número 5, você tem a função. Na letra A, você vai colocar zero no lugar do X. E vai resolver normalmente. Na letra B, você vai colocar 1 sobre 2 no lugar do X. Resolver a expressão normalmente. Na letra C, você vai colocar a raiz de 5 no lugar do X e resolver normalmente. Já na número 6, são os valores da função de X. Então, como se fosse Y, né? Vou botar aqui, ó. Y. Professora, depois você pode voltar na 4, que eu vou tirar print. Sim. Aqui na número 6, a gente vai substituir o valor do Y para determinar o valor de X. O valor do 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 X. Pronto. Ficou melhor assim. Sim, professora. Vou botar aqui o número 4 para o Alex poder copiar logo. Já faz a 6 também, França? Sim, faz a 5 e a 6. Logo, deixa 3 linhas para cada uma. Tá. Tirou o brinde, Alex? Vamos lá, agora copiando a 5 e a 6. Se sobrar um tempinho hoje, gente, aqui vai até 11h10, né? Não sei se vai sobrar um tempinho. A gente vai adiantar, então, geometria, tá? O livro. Tchau. 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 o cálculo. O cálculo. O cálculo. O cálculo. O cálculo. O cálculo. Dois minutinhos aí para terminar. O cálculo. Você vai substituir o x por 1 sobre 2 e vai resolver normalmente. Na letra C, você vai substituir o x por raiz de 5. O cálculo. 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 Vamos lá, eu vou montar o número 5 aqui. Ok, vamos tirar essa tabela, depois de fora da tabela, daqui a pouco trava tudo aqui. Letra A, vou deixar o 6 lá embaixo. Então, vou botar 0 no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0. Mais 3. Vou só montar por enquanto, tá? Na letra B. Vai ficar menos 1 sobre 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 1 sobre 2, mais 3. Letra C. Todo mundo já copiou a 5, pelo menos? Letra C, vai ficar raiz de 5. Oi? Eu já copiei, eu tô fazendo a rapada. A Rafael tá pedindo pra eu subir a tela aí. O quê? A Rafael tá pedindo pra eu subir a tela aí. raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes a raiz de 5, mais 3. O Vzinho tá representando a raiz de 5, tá, gente? Aqui é a raiz de 5, 2 vezes a raiz de 5. Dois minutinhos aí pra fazer a número 5, pra gente corrigir e fazer a número 6. Dê 5. Dê 5. Dê 6. Obrigado. Obrigado. Foi. A barra significa que é para dividir, né? Sim, mas primeiro tem que calcular aqui, ó. Então, 0 ao quadrado, 0, menos 2 vezes 0, 0, mais 3. Então, a resposta aqui, mais 3. Vou até colocar o cálculo de azul, para depois não confundir. Aqui a mesma coisa. Primeiro nós vamos fazer a potência e a multiplicação. Fazendo a potência, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 1, 2, repete de baixo. 2 sobre 2, mais 3. Aí nós vamos repetir a fração, 1, 4, 2 dividido para 2, fica 1, mais 3. Número sozinho com número sozinho. 1, 4, menos 1, mais 3, fica mais 2. A gente somando ali, né? 1, 4, mais 2, você vai ter que botar 2 sobre 1, fazer o MMC. Aí fica 1 mais 8, 9 sobre 4. Toda vez que tiver fração, gente, tem que fazer o MMC. Ali vai ficar 1 quarto, mais 2 sobre 1. Aí você faz o MMC entre 4 e 1, que dá 4. Acha o MMC, divide pelo de baixo. E o resultado multiplica pelo de cima. Alguma pergunta? Não esquece que primeiro tem que fazer a potência, depois a multiplicação. Potência de fração, faz a fração de cima, a potência do de cima e a potência do de baixo. E ali, 2 vezes 1 sobre 2 é o de cima, vezes o de cima, o de baixo, vezes o de baixo. No final, nós temos que fazer o MMC. Então, ficou 9 sobre 4. Na letra C, lá no nosso primeiro bimestre, eu já havia falado que quando eu tenho uma raiz ao quadrado, eu corto. Então, a raiz de 5 elevado a 2, a raiz eu corto com o meu expoente, sobra apenas o 5, menos 2 raiz de 5, mais 3. Então, aqui eu só posso fazer números sozinho com números sozinhos. 5 mais 3, 8. E repito, menos 2 raiz de 5. Um minutinho aí para poder copiar o cálculo, para a gente ir para o número 6. Na número 6, você vai botar a alternativa no lugar do Y e calcular o valor do X. Está vendo que a 5 e a 6 é o contrário? Na 5, nós substituímos o valor do X para determinar o valor da função. A função é a mesma coisa que Y. Já na número 6, nós temos o valor do Y e queremos determinar o valor do X. e ainda podemos definir esse valor do X. Ele na número 6, nós temos o valor do X. E aí E aí Todo mundo já copiou? Podemos ir para o número 6? Pode ir, pode ir. Não, pode não, peraí. Peraí. Aqui, Alex. Pode ir, pode ir. Vamos aí ao número 6. Vamos aí ao número 6. Vamos aí ao número 6. Vamos lá ao número 6. Colocar o Y. Vou colocar assim, que aí eu boto o cálculo do lado, tá bom? Vou botar logo aqui, ó. 1 igual a 2X mais 3. Vamos resolver isso aí. Só fazer. Letra para um lado, número para o outro. Então, vem para cá, menos 2X, igual a mais 3. O 1 passa para lá, menos 1. Então, eu tenho menos 2X igual a mais 2. Lembra que a gente multiplica por menos 1 quando o número que está com X é negativo? Vamos trocar os sinais. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, eu tenho X igual a menos 1. A letra A, eu peguei a minha imagem, que é o valor do meu Y. Y, coloquei igual a 1. Aonde tinha Y, eu coloquei 1 para determinar o valor do X. Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 0 igual a função. E faço letra para um lado, número para o outro. Vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu modifico apenas os sinais. Professora, por que você multiplica por menos 1? Porque o número que está com o X, ele nunca pode ser negativo. Quando ele for negativo, a gente multiplica a equação toda por menos 1. Aí, agora, X é igual a menos 3 sobre 2. Sempre pegando ali o valor do Y e substituindo. Para a gente poder achar o valor do X. Na letra C, é uma fração, né? Vou fazer primeiro letra para um lado, número para o outro. 2X passa para cá. Aí, fica mais 3 menos 1 sobre 3. 2X com menos 2X igual. Nós vamos fazer aqui esse cálculo. Tem que fazer o MMC. Vai ficar 8 terços. Menos 2X igual a 8 terços. Eu multiplico por menos 1. Vai modificar o sinal. Aí, o 2 está multiplicando. Ele passa para cá dividindo. Aí, vai ficar menos 8 terços. Dividido para 2. Vai ficar assim, ó. Eu vou repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. Isso são regrinhas de frações que vocês aprenderam, né? Lá no sexto ano. Onde eu tenho uma divisão de duas frações. Então, eu vou ter X igual a menos 8 sobre 6. Como não tem como dividir, a gente simplifica. X é igual a menos 4 terços. Tá dando para ver direitinho, gente? Ou tá ruim aí a imagem? Tá muito pequena a letra, quer que eu aumente? Tem que ter muita atenção na hora, né? De substituir os valores na função. Para você verificar se você tem que substituir no lugar do X ou no lugar do Y. Quando eu falo a imagem igual a... A imagem representa o valor do Y. E o domínio representa o valor do X. Quem quiser colocar aí na observação, coloca até a caneta, tá? Vou colocar aqui um balãozinho para a gente escrever essa observação. Coloca a caneta para não esquecer. Peraí, que agora... Vou dar um tempinho de descanso, para a gente descansar. Minha mão tá doendo já. Faltam duas questões ainda. Observação, você bota aí numa nuvenzinha, a caneta. Imagem é igual a Y. Então... Domínio... Essa observação é muito importante, tá? Vou colocar aqui de verde. Copia a caneta vermelha. para você não esquecer a observação importante. Imagem... É sempre o valor de Y... Domínio... Valor de X. Vamos lá. Um minutinho aí para terminar, para a gente poder copiar o número 7. E aí... Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá Todo mundo já copiou Podemos ir para o número 7 Ok Calma aí, calma aí, calma aí Já começou Ia perguntar agora Ian e Alex, já copiaram? Alex está tão quietinho que eu estou achando que ele está meio perdido Alex, você está com tudo em dia aí? Tudo ok? Ou não? Não Não, eu estou de boa É que a internet que está falhada Você está tirando o print pelo menos Para copiar depois? Está prestando atenção? Depois você assiste a aula na íntegra, né? Lá na plataforma Para você não perder as explicações Porque aí lá na plataforma Você baixa o vídeo de uma vez só Você assiste sem problema Ian, quando acabar Você fala ok, tá? Sim, sim Tá, tá Professora Está ACC ali, tá? É ABC Não ouvi nada Não, deixa nada demais não É só a letra ali que está errada É ACC Só que é ABC Ian, quando acabar Fala ok Para o pessoal aí poder copiar o número 7 Para a gente poder fazer Entendi Entendi Entendi, entendi Pode ir Pode ir Pode ir Ok, Francis Pode ir Valeu Número 7 Copia Copia Que eu já vou explicar Como que a gente vai fazer, tá? Deixa 4 linhas Da letra A Para a letra B Se quiser já copiar O 8 também O 8 você pode até copiar A letra B do lado Porque a solução Vai ter que ser por último Porque nós vamos desenhar O gráfico, tá? A número 8 Para corrigir Eu vou tirar o compartilhamento E ligar a câmera Na número 7 Você copia Já vou explicar Como faz Deixa 4 linhas Já copia 8 também Pô, mané Agora eu fiquei meio perdido Ah não, esquece não Matheus vai me mandar foto lá Depois que eu não terminar Tá, aí tem a escrita minha ruim Já disse Tá Tchau 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 Olha só Na número 7 Letra A Dada as funções F e G Sem construir o gráfico Das funções Descubra o ponto De interseção Dessas jetas Na última aula Nós desenhamos O gráfico Da função E Nós podemos desenhar Representar Até dois gráficos Três Em apenas um plano Cartesiano Em algum Desses casos Nós temos Pontos de interseção Das jetas Se a gente for desenhar O gráfico Da função F E o gráfico Da função G Em o mesmo Plano cartesiano Quando a gente Liga os pontos A gente forma Uma reta Essas jetas Elas vão se cruzar Em algum ponto Esse ponto Nós chamamos De interseção Mas como Que eu vou descobrir Esses pontos Sem precisar Construir o gráfico Nós vamos Igualar As funções Para determinar O valor De x Primeiro passo É isso Para eu saber O ponto De interseção Das jetas Sem precisar Fazer a tabela Sem precisar Construir o gráfico Eu vou Igualar As minhas Equações Para poder Determinar O valor Do meu x Então Nós vamos Fazer Letra Para um lado Número Para o outro Para achar O valor Do x Então eu tenho 3x Igual a Menos 6 O t Oi É no Na 8 Quantas linhas Cada Na 8 Você copia Que você vai Fazer a solução Embaixo Porque como é gráfico Não vou falar Para você Dez linhas Entendeu É melhor você Fazer a solução Por último Então eu tenho Aqui que o meu x É igual a Menos 2 Mais uma vez Se lá na nossa prova Eu pedi o ponto De interseção Né Das jetas Você vai Igualar As equações A função F Igual A função G Achei o meu Valor de x Agora Para eu achar O valor de y É só Eu substituir O x Em uma Das duas funções Tanto faz Vou substituir Aqui no 5x Se o meu x É igual a 2 A minha função Né Que é meu y Vai ser 5x Então Meu y É igual a 5x O menos 2 Porque o x É igual a Menos 2 Então O meu y É igual a Menos 10 Então o ponto No plano Cartesiano Só um minutinho Que travou Aqui O ponto De interseção O ponto De interseção Dessas Retas Vou colocar Aqui né Resposta É o valor De x Vírgula O valor Do y É o meu Para ordenado Se fosse na prova Você teria que marcar Essa opção Menos 2 Vírgula Menos 10 De novo Pra gente Determinar O ponto De interseção O ponto É um Para ordenado Para ordenado É o x Vírgula O y Correto Pra gente Determinar O ponto De interseção Eu vou Igualar As funções Achei o valor De x Substituo Ou na função F Ou na função G Então eu peguei Aqui a função F Aonde tinha x Eu coloco Menos 2 Que eu achei E achei y Igual a Menos 2 Ok Então o meu ponto De interseção Menos 2 Vírgula Menos 10 Professora Eu não estou entendendo Muito bem essa matéria Não está entendendo? É essa matéria Eu não estou entendendo Olha só Nós temos duas Funções Para a gente achar O eixo de interseção Aonde que as retas Dessa função Se cruzam No gráfico Então eu peguei Igualei as equações Aqui Eu peguei A minha função F E coloquei Igual a função G Aí você faz Uma equação Normal Letra para um lado Um número Para o outro Para achar O valor De x Achou o valor Do x Você tem que achar O valor Do y Para determinar O valor Do y Você pega Uma das duas Funções Substitui o valor Do x Que você achou Faz aqui Na letra b Vou montar A letra b Aqui A letra b Vai ficar 4x Igual a Menos x Mais 3 Acha aí O valor De x Depois você Acha o valor Do y Vamos lá A letra b Obrigado. Aguardando. Aqui, ó, vamos resolver? Letra para um lado, número para o outro, o x vem para cá mais e o 3 continua lá. Vai ficar 5x igual a 3. 3, x é igual a 3 sobre 5. Pode deixar na fração ou número decimal, tanto faz. Vou deixar em número decimal porque para colocar no plano cartesiano, se fosse o caso, fica mais fácil quando é número decimal do que fração. Vou colocar aqui no caso. Estou acertado, então. Estava no meio da conta já. Viu? Isso aí. Aí, agora o meu y. y é igual, eu pego um dos dois, tá? Então, vou pegar ali a primeira função que é 4x. Então, y é igual a 4 vezes o x. 0,6. Então, o meu y é igual a 2,4. Minha resposta, que é o meu par ordenado, né? Eu deveria marcar lá na nossa alternativa na prova, sempre o x, vírgula, o y. Eu botei ponto e vírgula, porque nós temos números decimais. Então, para não confundir, eu uso ponto e vírgula quando o meu par ordenado tem números decimais. Alguma pergunta, gente? Nenhuma. 2 minutinhos aí para poder copiar a letra A e a letra B com os cálculos, para a gente poder fazer o número 8, que é o último. Nós vamos montar aí o gráfico e a tabela de cada uma das funções do número 8. Então, vamos lá. 2 minutinhos para copiar o número 7. E aí, eu力 a... 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, e aí, eu resolvi o número 8. E aí, eu resolvi. Obrigado. Vamos lá, número 8. Todo mundo já copiou? Tem alguém copiando ainda? Todo mundo já copiou? Vamos lá, então. Eu já. Você já copiou, Ian? Sim, sim, eu fui pegar comida. Sim? Sim. Então, ó, número 8, copie aí. Dois minutinhos para copiar, que eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou fazer a letra A junto com vocês. E a letra B eu vou deixar vocês fazendo sozinhos. Na letra A, além de construir o gráfico, pediu para classificar em crescente ou decrescente a função. Então, eu já vou colocar aqui, ó, na letra A, ela é uma função crescente, porque o coeficiente do meu x é positivo. Já pode até colocar aí. Letra A já é uma função crescente, porque o número que está com x é positivo. E a letra B, pode colocar lá do lado, é uma função decrescente, porque o número que está com x é negativo. Ok? Copia para a gente poder fazer aí o gráfico e a tabelinha de cada função. Um minutinho para copiar, porque eu vou interromper o compartilhamento. Porque aí eu vou precisar da câmera para poder fazer a letra A com vocês. De novo, na número 8, para classificar a função em crescente ou decrescente, é só analisar o número que está com x aqui, ó. Vou colocar de verde. Você pode até circular para não esquecer. Se o coeficiente do x for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. É só isso? Para classificar, sim. Vamos lá. Rian, já copiou para a gente poder fazer a tabelinha aqui? Sim. Sim. Já copiou tudo? Sim, copiei tudo. Muito bem. Vou interromper aqui, então, para a gente poder ir lá ligar a câmera para corrigir o número 8. Só um minutinho que está ligando a câmera aqui, tá? Foi. Olha só. Para a gente construir o gráfico, o primeiro passo, nós temos que fazer a tabela. Então, na número 8, letra A, vocês vão construir a tabela. A tabela, os valores do x são sempre esses, de menos 2 até 2. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim. Primeiro passo é montar a tabela. Os valores de y vai depender dos valores de x. Nós vamos substituir todos esses valores na função da letra A. para a gente poder determinar o par ordenado e depois localizar no plano cartesiano. ok? Então, vamos lá. Vou fazer o meu cálculo do meu primeiro y. Onde o x é igual a menos 2. Vai ficar 3 vezes menos 2, menos 1. Assim, ó. Estou calculando a primeira linha da minha tabela. Peguei a minha função aqui, ó. Eu pego a minha função. E aonde tem x, eu coloco o meu primeiro valor, que é menos 2. Aí nós vamos resolver normalmente. Vamos fazer a multiplicação, depois a gente diminui. Ok? Todos entenderam o primeiro passo? Mais ou menos. O primeiro passo é você construir a tabela. Os valores de x serão sempre esses. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O valor do y vai mudar de acordo com a função. Então, eu peguei aqui. Estou calculando a primeira linha. Pego a minha função. No lugar do x, coloco menos 2. Então, vamos resolver aqui. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1, fica menos 7. Então, eu vou lá na minha tabelinha. E no lugar do y, na primeira linha, eu coloco menos 7. Agora, eu vou fazer para menos 1, 0, 1 e 2. Uma continha para cada linha, para cada valor do x. Sempre substituindo o x na função da letra A. Então, eu vou fazer minha segunda linha aqui. Dou 3 vezes menos 1. Agora, o x vale menos 1, né? Vai ficar menos 3, menos 1. Sinais diferentes. Repete e soma. Não pode esquecer dessa parte. Sinais diferentes. Repete e soma. Fiz o cálculo aqui agora, pegando a minha função. E no lugar do x, eu coloquei o menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. menos 1 aqui da fórmula. Sinais iguais, eu somo. Agora, eu vou fazer substituindo o x por 0. Depois por 1. Depois por 2. Vamos lá. Vou fazer direto aqui, tá? 3 vezes 0, menos 1. 3 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Aí vai ficar 3 vezes 1, positivo, menos 1. 3 menos 1, y igual a 2. E por último, 3 vezes 2, menos 1, 6, menos 1, 5. Então, eu já preenchi a minha tabela na letra A. Tá vendo? Eu substituir a minha função por cada valor de x. Fala, Rafael. Tá achando que é muita coisa? Não é não. Não é nada. É coisa fácil. Você pega a função, constrói a tabela, os valores de x. serão sempre esses para qualquer função afim, tá? Do primeiro grau. Aí você vai substituir todos esses valores na nossa função para determinar os valores de y. Francis, a gente vai ter que fazer sempre essa conta gigantesca para fazer isso? Sim, senhor. Alguém pode tirar print e mandar lá no WhatsApp, por favor? Eu não tenho a minha tela, ela está branca aqui, não dá para ver. Vamos lá, gente. Dois minutinhos para copiar, para a gente desenhar o gráfico e finalizar. A letra B eu quero que vocês façam sozinhos em casa, tá? Na próxima aula, a gente corrige. Aqui, ó, são os valores, tá? Que eu fiz tudo na mesma linha. O valor de y da cada linha, aí eu coloquei lá na minha tabela. Professora, como funciona isso? Vai diminuindo até não acabar mais? Então, a gente está só substituindo o valor de x na função. Se o valor vai diminuindo ou aumentando, depende. Se a função é crescente, os valores de y vai aumentando. Se a função for decrescente, o valor de y vai diminuindo. Agora, vamos desenhar a tabela. Vou dar só mais um minutinho. Aliás, o plano cartesiano. Se a minha tabela, o maior valor absoluto, né? É 7. Então, eu vou desenhar o meu plano cartesiano até o 7. x na horizontal, y na vertical. Só um minutinho que eu estou botando os valores. Como a questão, a nossa prova é de marcar, vai ter uma função dessa e eu vou colocar vários gráficos para você marcar qual gráfico representa aquela função. Só um minutinho que eu estou desenhando o gráfico aqui. Terminei. Tem a letra B do lado que está atrapalhando, mas terminei de fazer a minha tabela. Eu vou desenhar o meu gráfico. Horizontal são os valores de x e vertical são os valores do y. Então, eu fiz tudo até 7. O valor de x até 7 positivo, até menos 7 lá embaixo. Na horizontal, para a direita, eu fiz até mais 7. Para a esquerda, eu fiz até menos 7. Desenhe aí. Então, o primeiro passo, você vai fazer a tabela com os valores fixos de x, os valores que não mudam. Depois, nós vamos substituir os valores de x, os valores de x para achar os valores de y. depois que eu preenche minha tabela completamente, eu vou desenhar o meu plano cartesiano lá. Desenhei o meu plano cartesiano, eu vou localizar os meus pontos. O primeiro ponto, ele sai do menos 2 da horizontal e vai até o menos 7 na vertical. Então, eu vou aqui ligar os meus pontos do menos 2 do x até o menos 7 do y. Liguei o meu primeiro ponto aí de vermelho, está vendo? Menos 2 do x até o menos 7 do y. Agora, nós vamos localizar essa segunda linha. Menos 1 com menos 4. Menos 1 do x com menos 4 do y. Então, eu já localizei o meu segundo ponto. Menos 1 do x com menos 4 do y. Ficou um pouquinho pequenininho, mas dá para ver, dá para entender, né? Vou aproximar mais aqui, ó. Terceiro ponto. Zero do x até o menos 1 do y. Zero do x até o menos 1 do y. Bolinha no menos 1. Vou fazer logo tudo, tá? 1 do x com 2 do y. 2 do y do x com 5 do y. 2 do y do x com 5 do y. Ó. Eu não estou inventando esses pontos, não, tá, gente? Eu estou tirando ele da tabela. Ó. Zero do x com menos 1 do y. Bolinha no menos 1 do y. 1 do x com 2 do y. 1 positivo do x com 2 positivo do y. Por último, 2 positivo do x com 5 positivo do y. 2 com 5. Pontinho aqui. Tá vendo que eles vão ficar em linha? Quando a gente for traçar uma reta, ligar esses pontos vai ser uma reta sempre. Se os pontos ficarem aleatórios, refaçam a tabela. Muita atenção quando você for localizar os pontos. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. E não pode desconsiderar o sinal. Se você botar o ponto no lugar errado, você erra a questão toda. Então, para ter certeza que eu localizei certo, eu vou ligar esses pontos com uma régua para verificar se dá uma reta mesmo, ó. Não ficou perfeito porque o plano cartesiano eu não fiz com régua. Mas dá para verificar uma reta aí quando eu localizo, quando eu ligo os pontos no plano cartesiano. Ok? A letra B eu quero que vocês façam sozinhos para a gente corrigir na próxima aula. Próxima aula eu corrijo. Provavelmente devo passar até o número 10. E na quarta-feira que vem, essas duas aulas nós vamos utilizar para geometria, tá bom? Beijinhos, que eu já estou até atrapalhando aí a aula de Paula. A gente vai ter que ficar aqui esperando. Tentem fazer a letra B sozinhos. Façam a tabela. Aí ela já até entrou, já estou até atrasada. Façam a tabelinha com a letra A. Substitui os valores de X para poder determinar o Y. Achou o valor do Y, desenha o plano cartesiano da letra B. Ok? Então, até a próxima aula, onde nós vamos corrigir a número 8. E eu devo passar a número 9 e a 10, para finalizar essa revisão. Tá bom? Beijinhos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.